Isso, por exemplo, o capuca trata doença. Trata? Trata. Se você der um mosquito, eu estou lá para te morder. Bebe o seu capuca, vai te cheirar, vai fugir. Ok. Qual é o efeito dessa bebida? O efeito dessa bebida? Como dizer, o que eu posso dizer? Está gostando? Não, o efeito dessa bebida é para ter juízo do corpo. Dois cervejas. Dois cervejas, quantos é? Quatrocentos. Estou dizendo, quinhentos, quando dois tragos fortes dessa aqui, estão muito bonitos. Uma criancinha com pano forrado, esteja na sua casa, está acalmado. E você tem de crianças, por quê? Criança de quantos anos? Criança ou criança? Não. A criança é mais velha. Esse miúdo está mais velho que nós agora. O miúdo? Esse miúdo, eu tenho esse ano. Você é mais velho como, se você é mais velho dele? Não, você vê a bochecha, é aquele que faz assim, toma aquele capuca assim, fez segunda-feira, tira já à tarde, 15 horas. Tira o capuca hoje, a noite está tirada, está atendendo. Ele diz, vem a bochecha. De 14 a tempo, de 15 a tempo. Por quê? E sabe que isso é crime? Não. O crime, o crime é só roubar. Você também não é crime? Não, o crime é só roubar. Mas eu estou atendendo, chega para mim. Por que você atende menor de idade? Eu não atendei, não vai dormir à noite, garrafa, gente, em casa, vamos partir, o cubico já é de chapa, vamos partir, aquela casa completa. Por que você não atendeste? Não atendi, você está agarrando, nem você não estava na sua casa, não me atendeste. Vitamina como, típico, esse nome é típico, típico. Por que típico? Através do capuca, pica até a lombriga. Esse é o capuca mesmo, que pica até a lombriga. Esse é cabuinha, é uma cabuinha, zita, que é através do sal. Um capuca, por exemplo, não pode acompanhar com uma lasanha? Não, não, não. Ela fala no microfone, não pode acompanhar. Não, 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 lasanha não, vai estragar o capuca. O que você é a cabuinha? Ou um peixe seco, mesmo tipo que eu trouxe aqui, com uma cebola de pôr. Se não tiver fogão, se não tiver lenha, a botija, mas não pode parar aquilo, isso é granada. Como assim? Para fazer, a botija, você não está atento na botija, isso é despludir, uau. Mentira. Então vocês que fazem aí na vossa casa também correm muitos riscos? Os riscos, fizemos no quintalhe, e botija desligada. Isso é mais que uma granada. Também quero provar. Dá um goletão, na primeira sou eu. Quem dá primeiro? Já. Não, dá primeiro você ou eu? Lose, cirrose, por muito consumo de capuca, comer pouco. Eu choto, uma tosse assim, vai para a rua. Mas eu não quis falar aqui na entrevista, e eu sou mestre de ladrilho, pintura. Então por que você não ficou somente nisso? Não, eu não aceito um branco a vida de fora, a minha, dá berros. Para não ter, eu sou já que, para não ter, eu não sou berro, até bem ter capacete branco, é engenheiro, mas eu sou mais que ele, nem o meu engenheiro, para não ser cimatário. Eu fiz o meu, 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 não me aguenta, quem tentou agora, tá em coma, podes vir com o teu ao black, mas eu marco o golo, tipo barça, tiki-taka, não tocas na bola, sempre na quebrada, vai me encontrar com meus bros, quem não está vindo comigo, embaixo não vem para o top, leira pro mostina, lá pra chanta, smoke a roll, fazer um turnê, qualquer banda, let's go, calif... Boa tarde, 17 horas e 54 minutos na rádio, 17 horas e 54 minutos em toda Angola, sejam bem-vindos a mais uma edição do seu programa Papo Reto, hoje 11 de janeiro, o ano é 2022, ano de eleições em Angola, e ano de mundial no mundo, mundial futebol no caso, e portanto, que desejar aqui, bom ano para todos os nossos ouvintes e seguidores, que os planos objetivos que foram traçados, sejam então todos concretizados, neste ano de muitas expectativas, e deixa-me então aqui, tão rapidamente pedir, convidá-los a seguir a nossa página no Youtube, que é Radio 20, no Facebook, que é Radio 20, no TikTok, que é Radio 20, e no Instagram, que é Radio 20, estamos em todas, e... sigam e fiquem por dentro de tudo o que acontece aqui na sua rádio, perdão, vamos falar agora de publicidade, falar da Cocoma Car Center, a Cocoma Car Center é uma instituição, uma empresa que presta serviços de renta car, eles fazem aluguer de viaturas para noivos, e os carros dos noivos, são personalizados, inclusive já acompanhados de um motorista, você que vai casar-se, e precisa então ter aí a decoração, quer uma viatura e precisa de uma decoração, fale com a Cocoma Car Center, que eles dão-lhe já a viatura com um motorista, já decorada, ao seu gosto, eles prestam serviços também, de táxi privado, protocolos, excursão, reboque 24 horas, serviços fúnebres, compra e vendas de automóveis, eles também podem apoiar, um interessado, ligue já, ligue mesmo para a Cocoma Car Center, uma empresa muito competente, muito séria, ligue para o 923-788-601, 923-788-601, ou 923-730444, 923-730444, e fale já com a Cocoma Car Center, tá certo? Vamos falar também aqui do DNR, DNR, Prestação de Serviços e Formação Profissional, é verdade, eles vão formá-lo, de acordo ao curso que eles, então, aí estão a lecionar, eles têm cursos de Relações Públicas e Marketing, Atendimento ao Cliente, Empreendedorismo, tá certo? Portanto, a inscrição são apenas 7 mil quanzas, e o curso é 100% online e grátis. Eu repito, pague 7 mil quanzas apenas pela inscrição, tá certo? E o curso é grátis, tá certo? E o curso é grátis, assim que está correto mesmo, e faz a qualquer momento e a qualquer lugar, faça o curso online, 100% online, na sua casa, onde quer que esteja, poderá então fazer aí, este curso. Fale já com os nossos parceiros, fale mesmo, fale já com eles, através do 948-806-223, 948-806-223, ou 924-308-168, 924-308-168, tá certo? E então escreva-se já, 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 já no curso, obtenha informações, e seja então, alguém formado e informado. Rádio Play Digital está conosco também, aqui na Rádio 20, portanto, você que quer ouvir as melhores rádios nacionais, inclusive a Rádio 20, também lá está, portanto, adira já a Rádio Play Digital, tá certo? Essa rádio está na moda, e é uma plataforma de rádio online, podcast, acione já agora o link, que é o www.radioplaydigital.com, acione já rapidamente o link, que é o www.radioplaydigital.com, www.radioplaydigital.com, e ouça as melhores rádios nacionais, do grupo RNA, Rádio 20, e muitas outras rádios, esteja consigo, esta Rádio Play Digital, esteja com a mesma, onde quer que você esteja, tá certo? É uma rádio online, e pode ouvir as melhores músicas, e melhores programas, nesta plataforma. Muito obrigado, desde já, por estar aqui conosco na Rádio 20, e agradecer também aqui o nosso convidado do dia, Tupicô, estar aqui conosco na Rádio 20, para uma entrevista descontraída, aberta, para que nós possamos entender aqui melhor, o que é Capuca, Caporrotos, se é a mesma coisa ou não, Quimbombo, ele vai aqui falar conosco, e também informar que ele é fazedor destas bebidas caseiras, Capuca, Caporrotos, Quimbombo, e ele está aqui conosco, para uma conversa aberta na Rádio 20, claro, e Sudora também, precisamos aprender, Tupicô, vou pedir que fale mais um pouco, próximo ao microfone, boa, mas fique à vontade, Tupicô, seja bem-vindo à Rádio 20, Tupicô, seja bem-vindo à Rádio 20, mano. Obrigado, 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 muito bom, né? Sim. Ya, ya, muito bom, muito bom, e você, eu falei certo, Vendes, quais são as bebidas que você comercializa? É o Capuca, e o, como eu vou dizer, esse é o, o Macau, Macau? Macau, sim. É feito com o que esse Macau? Aquelas borbulhas que é, maçambala, 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 sim, maçambala, freio, maçambala, maçambala é o que? Maçambala é uma, pizza, maçambala, pisa, pisa ali, pisa, depois mete na água morna, depois despecha, e aí vem o Macau. Ah, é? Sim. Ok, qual é o efeito dessa bebida? O efeito dessa bebida? Como eu posso dizer, o efeito dessa bebida? Está com sono? Não, o efeito dessa bebida, é para mesmo, para ter juízo do corpo, para não beber mesmo. Para não beber como então? O efeito dessa bebida, é para não beber, para consumir e beber. O que é que te faz essa bebida? Depois de consumir, acontece o que? Me faz bem. Ah, me encontra mesmo bem disposto, e acordo cedo mesmo, para ter mesmo um, uma busão mesmo para cuidar. Mas não deixa boiado, deixa boiado? Não, depende, de seguir não ficar boiado, vai falar, é tipo o Macau. O Macau, não está a meter bêbado, não deve ter mais. Mas aquilo, quando te atacar na perna, nos ossos, vai para trás, não vai subir até em casa. Vai ficar onde? Vai de mesmo na rua. E por que é que eles só bebem esse mambo que eles causam esse efeito? Às vezes tem só uns quinhentos, um bocadinho, uns quinhentos, vou entrar naquela casa, na becaça, vou beber aquele um pouco também, um calço. Tem na cerveja, a cerveja empatorra muito, a cerveja. Ah, é? Empatorra? Empatorra. Duas cervejas, duas cervejas quanto tem? Quatrocentos. Estou dizendo, quinhentos, quando Deus traga o forte desse aqui, estou muito bonito. juro com Deus. Está aí mesmo, já fiz? Fica, fica o fiscal. Mas a ideia é ficar boiado? A ideia é para o corpo ter juízo mesmo, para ficar mesmo boiado. Eu não tenho emprego. Ah, eu não tenho emprego. Então estou à procura de emprego, né? Sim, estou à procura de emprego. Põe o robaço na casa dele, porque eu fiz aquele mochimbeco, para o filetro fazer, vou um bocado de dinheiro, vou no FTO, uns tomassos de cigarro, meto a merda, o tubaco, os langos da merda, que não tem muitos langos naquele lado, na pracinha. vem no bocado do tubaco. Ok. Porque a gente está vivendo um pouco também de caboinha, vizinha, tem um cliente aqui que é caboinha, vou, que sabe no fogão, mas os clientes, quando dá mais piscos, mas os clientes vêm mais em minha casa. Ok, vamos só entender aqui uma cena. Perdão. Isso é o quê? Isso é o tubaco, né? Tubaco, não trouxe o tubaco. Esse é o Macau. Macau. Você tem que estar aqui. Mostra na câmera. Não, isso é o Macau. Mostra, pode mostrar na câmera. Esse aqui, já. Isso é o Macau, né? Sim, sim. Pronto, eu Macau, pronto. Pode pousar. Sim, chefe. Isso é o quê? Esse, eu trago o foteiro com a pulca, da ponteira. Da ponteira? Sim, da ponteira mesmo, que ele extrai, quer dizer, que chama todas as dama, você não vai ficar no medo. Amor, vem cá. Vem cá. Não vai ficar no medo. Cuidado de coragem. De coragem com força. Juro. Amor, vem cá. Não vai ficar no medo. Deixamos a dama. Deixamos a dama. Mas ele deixa bem boiado. Deixa bem boiado. A dama tem que beber esse ar. Está muito fixe. Está balinhando. Não vai ter medo de nada. A dama não bebe? Não bebe nada. Só beber isso já está feito. Amor, dia seguinte, de novo. amor. É mentira. Isso aqui, isso aqui, que bombo capuroto, é a mesma coisa? Esse não, esse é trago forte. Que irmão não trouxe? que irmão vai ter outra oportunidade. Eu não me disse a quem? Trago forte, é o capuca. Ah, é o capuca. Da ponteira. Esse é da ponteira. Eu mostrei. Não fiz a mistura aqui, não mostramos. Batizam. Esse não está batizado. Esse é o mesmo forte, contra isso aqui. Quanto é? Esse aqui, parece que é 1.500. Está barato ou está caro? Não, para mim, para quem tem dinheiro, quem tem pouco dinheiro. Um copo desse? Um copo, é 200. Ah? Um copo é 200? Sim, 200 e quantos. 200? Lá geralmente, os teus clientes consomem quantos copos desse? Não, depende, depende. E vê 20 clientes, mas há clientes que não podem encostar em casa, as vizinhas não veem, mandam assim, numa garrafa, no pano. E não podem lhe ver por dentro? Não, porque ninguém pode saber, na rua, você está bebendo cerveja, pega, chegou em casa, beijam, já saem a garrafa, já, em casa. Mas, foca já, como a birra está saindo no quintal, como a birra já bebeu, as birra afirma, já bebeu, e você está acalmado. E você tem de crianças, por quê? Criança de quantos anos? Criança é criança? Não. A criança é mais velha, esses meninos estão mais velhos que nós, agora. Ai, meu, esses meninos, de 13 anos. São mais velhos como, se você é mais velho deles? Não, você vê a bochecha, é aquele que faz assim, toma aquele capucu assim, ou aquele, fez segunda-feira, que era já, à tarde, 15 horas, tirou o capucu hoje, a noite está tirada, para atender, eu preciso ver a bochecha, juro. E vocês atendem? Eu faço de segunda, para tirar a quarta-feira. Então, o capucu tem que fazer quanto tempo? Três dias. Tem que fazer três dias? Três dias, para encher os garrafões. Então, por que que as suas tiram rápido? Eles, para ter mais dinheiro rápido, é porque o cara não vem muita criança, mais clientela, eles vão já correr naquela casa. Tem muita criança a consumir isso? Tem, tem, lá tem muita criança a consumir. Qual é a banda? Aí, na parte da nicha. na parte da nicha, na parte da nicha, frente a frente, no Badigá, Badigá, passa o Badigá. Qual é o município? É Benfica? Benfica, é Benfica. Badigá é Benfica. Aí é? Sim. Mas tem meninos de quantos anos mais ou menos a consumir isso? Doze, três, quatorze. Aí, lá tem mil mudas pequenas. Como é dizendo, tem mil mudas pequenas. Estão aí na praia, também estão levando aquele, esse bidão. Deve estar pensado, é água, mas tem já... E não bebe cerveja, por que? Não tem dinheiro. Trabalho. Vamos mais fácil. Mas você atende menores de idade? De quatorze atende, de quinze atende. Por quê? E sabe que isso é crime? Não. O crime, o crime é só roubarem. Você dá menos crime? Não, o crime é só roubarem. Mas se eu estou atendendo, eu chegar... Mas por que você atende menores de idade? Eu não atendei, não vai dormir à noite, garrafas indo em casa, vamos partir, o cubico já é de chapa, vamos partir, aquela casa completa. Por que você não atendeste? Não atendei, você está agarrado, nem você não estava na sua casa, não atendeste. Garrafas no cubico, você vai correr. Então você é obrigado a atender para... Atender para o cubico, ele vai me segurar, de mim é na... Não, esse conto é esse bem, esse conto é esse bem. Ele te controla, já ele não para. Esse conto é esse bem, ele não está nesse conto, esse conto é homem. Às vezes também chegou lá, o mocaçol, é para trás fixe, também dá um trago forte, toma um coxo, o mocaçol. Quando não tem, o cara está mais tarde, que eu não acordei. Ok. Sim, entona-te nesses minutos, na rua, epa, fica com uma falha, não, o pato é espelho no minuto, não, é você, não, isso acontece bem, não toca naquele conto, não toca naquele conto, esse conto é o típico, não acontece bem, até está com o mar, até no cubico, e não te dá, epa, o caçol, mais um daquele, já cheguei, já cheguei, passa um bom, agora, controla mesmo naquele conto. Agora, me diz uma coisa, você acha, que os meninos, na tua zona, ou em algumas outras zonas, de 14 anos de idade, menores de idade, tem a cara mais pesada que a vossa, vocês já consomem bebida há mais tempo? Já dei conta desse minuto, já dei conta, pegou aqui desse lado, só visita, aqui no, só visita, eu vim da Terra Nova, estou aqui há pouco tempo, aqui não, não, vi também é como, típico, esse nome típico, típico, porquê típico? Através do capuca, pica até a lombriga, esse é o capuca mesmo, que pica até a lombriga, não bebe, isso é fogo, é mesmo estômago, é o capuca de verdade, isso está, juro, quando eu estou para gravação, qual é, tem que acompanhar com o que é esse capuca? Esse capuca, assim, põe um peixe frito, você trouxe aí uma cena, isso é o que? Esse é cabunha, é uma cabunha, zita, que é o sal, assim, é uma cabunha, ah, mas tem que comer com cabunha? Cabunha é uma cebola picada, muito bom, mas espera só, o capuca tem que acompanhar com cabunha? Qualquer tipo de petisco, a água está onde? o capuca também quer parar com a água, através do fogo, aquecamento de fogo, sim, até que meter água? Com a água, é tipo, o capuca bebe um calço, porque é também rotário, senão, tipo, você que eu tenho, vai começar a rouver, rouver, uma estripa. um capuca, por exemplo, não pode acompanhar com uma lasanha, não, 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 ela fala no microfone, não pode acompanhar. não, não, lasanha não, vai estragar o capuca, o que é que você é a cabunha? Ou um peixe seco, mesmo tipo que eu trouxe aqui, com uma cebola espicada, um fungo amarelo, água que eu, ou batata frita, frango, limiça. Não, 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 não é paladário, essa é a nossa bebida, essa é a nossa comida tradicional do capuca, eu gosto do bom, se eu não bata. Mas só que você, aí que está a questão, você vai consumir o capuca, que é uma comida que roua muito, perdão, você vai consumir o capuca, que é uma bebida muito pesada, e você vai comer cabunha, você não está se alimentando. Não, eu trouxe, aqui, por exemplo, todos os alimentares, por quê? Porque tem pinha, tem escama, porque essa aqui, tem a cultura boa. Agora o frango, não precisa ter frango de, sei lá onde, eu sei onde, eu sei onde saiu, eu sei onde saiu. Sai onde? Sai no bom Jesus, no, no, eu sei, eu sabia. Mas isso não vai ser suficiente, para, 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 para aguentar o que você vai beber, que é o capuca? Não, não, já tem comida ali em casa, isso é só para o apareciário, o ambiente para o apareciário, só com o veneno. Um picho não dá? Um picho normal. Picho, picho. O picho não, a picha de gato, aqueles, sabe, esses pichos da rua, não, a picha que mata de gato, de galinha, não sei o que, esse picho não como. Não, não, de fazer um picho amarelo, com essa cabanha, com uma cebola pegada, um bojinho de hongo, não vai sair à noite em casa. Ok. Como é que vocês fazem isso? Isso nós fizemos com água, açúcar, aquece a água, não é nada. Se não tiver fogão, se não tiver lenha, a botija, mas não pode parar aquilo, isso é granada. Como assim? Para fazer a botija, você não está tento, na botija, isso despludir, uafo. Mentira. Então vocês que fazem aí na vossa casa, também correm muitos riscos? Riscos, fizemos no quintal, e putias desligadas. Isso é mais que uma granada. Isso, vai no ar, a tapa basou, a cara fica, você fica. Isso é risco. E você não tem medo? É tipo, papagame, deixa eu ver. Medo é porque eu te dar um zangolo, eu te dar um zangolo. Vai dar um zangolo no mambo? Eu vou dar um zangolo no mambo, eu vou provar mesmo, vou provar, está gostoso. Também quero provar. Dá um zangolo, na primeira sou eu. Quem dá primeiro? Eu. Não, dá primeiro você ou eu? Eu também vou provar. Porra, dá mesmo coxa, sai lágrima, sai com forte. Me meteste muito para mim, não? Não, você não sabe, me deixa coxa. Corre. Você não sabe, me deixa coxa. Como é que isso, tem que beber de uma, de uma única vez? Não, aprecia primeiro. Primeiro eu aprecia. Você não apreciou? Você bebeu de uma vez? eu já estou habituado, você não está habituado. Já estou habituado com isso. Cheira muito forte. Esse cheiro é Lisboa. Cheira Lisboa, isso. você faz isso para que? Para as pessoas apreciarem ou para as pessoas matem suas? Se há cinco garrafão que por dia saia aquela garrafa de desnive, vinha estrela, aquela pôde levar, aquele é três mil. Leva na tua casa. A presa até dá para ter, por lá para estante, por lá para estante, cinco pessoas, a cabeça, a garrafa. Quanto é que você faz mais ou menos por dia? No dinheiro? No dinheiro não posso espalhar e geralmente os... Estarão de dar o conhecimento. Pouco, começaram outro dia contigo. Vou tirar cinco garrafões daquilo, sair a duzentos, a duzentos, aquela garrafa estrela é três mil. Sai cinco garrafas daquilo. Três, 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 doze, 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 matemática, matemática, é para ler. Vai aquele também, é um carro que cai, vai aqueles meus trabalhadores, vai aquilo. É para que eu estou... E o cubico é de chapa, também é de alugueiro. Aí não é meu terreno, não é meu terreno. É alugueiro? É alugueiro. E o dono não te fala para você não comercializar aquilo aí? Não, o dono não pode falar, o dono também, aquelas casas são em quintalhos grandes, que ele também, só é tipo, bate-chapa, dá uma conta daquele que fica também um dia até a dimissão. E quando sai da terra nova, encontrei da mesma mulher, também estava passando mal, me puxou naquele, naquela vacaça, naquela vacaça que eu fui até mesmo um... Estou tomando. Não amo. Agora, me diz uma coisa, você é vendedor e consumidor, você não tem medo de meter o teu negócio em falência? Não, não, eu já tenho os cargos. Eu já sou para os cargos. Isso é o quê? Assim, tem os cargos, então veja, uma garrafa já está parte para a visita, o dinheiro é para... no cantinho. As 20 semanas, fico alegre, já contei, já contei, não estou a comprar caravão, não estou a comprar gás, já tenho o dedo do gás, já tenho o dedo da água, já tenho tudo, já está para mim, já está bom. Já tenho o dedo, já tem a roxa, tudo, já está para mim, já está muito bom. Vem uma vez, é para dar um calço em um amigo, e o homem que eu estou a dar um calço para trazer mais clientes. Estou a chamar mais clientes. O nome agora foi mudado para Água do Chefe, né? Água do Chefe, essa Água do Chefe. E você gostou dessa ideia, Água do Chefe agora, te chamar assim? Água do Chefe, Água do Chefe. Água do Chefe, já teve muitos problemas. Como assim? Acá não vieram assim um fã entrar com patente e falar, mas chefe, chefe, e tal, o chefe, a Água do Chefe está aí. Água do Chefe é o desse momento? Sim. Aí eu acordava com isso, aí eu não falava, toca a pouco, para não me fazer problema, a Água do Chefe. E você vende para muita gente importante? Vende importante. Os fins de semana, só as cotas mesmo, as cotas duro. É? Mas vende mesmo duro com ficha, dou ficha. Ah, ficha como assim? Só os fins de semana, ficha. A área VIP, tem a área VIP. Oh, décima, tem a área VIP. Aí é? Desfim de semana. Agora é VIP? Tem a área VIP. Num sítio, deixa a APA. Deixa a APA, a área VIP, tem um... Qual é a diferença da área VIP e da área não VIP? Não, os miúdos não entram, só a hora de escota, que a escota mesmo pesada. Estavam jogando uma panza, estavam jogando não sei o que. Panza que? Panza, sueca. Ah, ok. Estavam jogando luto, estavam jogando tudo. Era tudo normal. Ficou lá pousado? Dou pousado. Pessoas importantes? Sim, pessoas importantes que trabalham também os domingos, não trabalham. Ficou mais pousado, mas menos podem entrar. Nem crianças pequenas. Sendo assim, tem um mal corrido. Talvez, a criança mais acana é o jogo do Petro de Agosto. Ah. No sábado, aí vai enxer, porque tem um jogo... E qual é o petisco lá? Petisco? Lá vende... Quem tiver o dinheiro dele, tem uma pracinha. Sai para a rua, compra aquele tipo de petisco, é chouriço, quero... Por que é que muita gente sente vergonha? Por que é que muita gente que consome esta bebida sente vergonha de falar que consome? É bom. É isso que é a hora que muita gente esconde. Eu não tenho onde tirar. Eu não vou esconder porque eu não bebo isso. Eu posso beber isso na rua. Mas eles se escondem já porque o monoborra os caras não têm um bocado, vão na cerveja. Quando não tem, vão no Capuca, no Quimbombo. Não dá pra fazer nada. Teve uma dar uma sinta de pico. Não, te gostei assim, bebo o Capuca. Boa, não. Não. Não tacarei. Fuma e lhamba, fumo. Bebo o Capuca, bebo. Não vai ter mais que aquela... Ah, pedir conta, bebo o fumaça, lhamba, pedir conta... Não. Agora você vai esconder pra quê, conta? Se esconder por quê, então? Se esconder por quê? Eu quero saber. É. Eu, por exemplo, eu não escondo nada. É? Não. Eu bebo o Capuca, esse não bebe o Capuca. Você está na comigo, porque não bebe o Capuca. Vou te batizar também. Já me batizaste aqui? Dá também um cheque. Agora me diz algo. Me diz alguma coisa. É fácil identificar alguém que bebe Capuca? É fácil identificar a cara dele? A cara dele mesmo já é é de wiki bebe Capuca? Não. A wiki bebe Capuca não vê a cara. É tipo na mutamba, vem, mas é de fato. Tipo, pedem troco, não subiram no táxi, mas estão pedindo troco no cobrador, dá o meu troco. Mas é de fato mesmo. Então é troco dele, não pede troco mesmo. Não subir no táxi, é banheça. Como assim? Não estou entendendo. A pessoa que não vê no carro. Tá, você está no celular do cobrador, dá o troco que a Neco falou, não dá o dinheiro no miúdo. Hum. Você está vendo, não é isso que eu estou botando de fato. Você acha que tem cara de quem consome Capuca? Não tem. Não tem? Não. Gato não tem cara. Gato não tem cara. A tua cara é de quem consome o que? Não. Tem a cara, eu não sei. A pessoa que diz, a minha cara diz o que, pão. Eu sei que a minha cara mesmo bebo tudo. Hã? Bebo tudo. Mas não é de quem consome Capuca? Não, o Capuca eu consome o Capuca, mas nas calma. Qual é o mambo que engorda a cara? O Capuca ou o Kimomo? Depende. O Kimomo não, mal experimentado, a cara vai ver, barriga bem grande, vai falar, vai ficar gordo. Vai ficar bem gordo, afinal é que o frumento, que fermentaram malho, o Kimombo, o Checha vai ver até aqui, o Checha vai ver até aqui, vai ter Sarna. Sarna? Sarna. Ah, é? O Kimomo, agora Capuca também, Capuca tiram hoje, bebem hoje também, vai ver, vai começar a ter roer todos os pulmões, vai começar a ter roer nas calmas, vai começar a engordar, vai engordar, quando começar a enxugar, base. é tipo de bens, isso trata, por exemplo, o Capuca trata doença. Trata? Trata. Se você der um mosquito, eu estou lá, eu te morder, bebe o seu Capuca, vai te cheirar, vai fugir. Bebeu gassosa, te cheirou, está doce, vai te morder. Eu estou a falar das consequências. De qual, mas de consequências? De quem bebe o Capuca, das consequências. Epá, depende do agrômino, do a cada um, o agrômino dele. Não, quais são as consequências de quem bebe o Capuca? Epá, de quem bebe o Capuca? Eu bebo pouco o Capuca. É, não, eu estou a falar dos problemas, pode ter. Ah, o cara não bebe o Capuca, os problemas resolvem tudo, de uma escala mesmo, resolvem tudo na hora. É tipo, o texto como uma mulher, amore, já não te quero, já não te quero, vai para a tua vida, já bebi o meu Capuca, vai para a tua vida, vai para a tua vida, eu não quero. Nunca te apareceu alguém que teve problemas de tuberculose, cirrose, muito consumo de Capuca, comer pouco? É o Xoto, está com uma tosse assim, vai para a rua, nem para você meter máscara, vai para a rua, vai para a rua, vai para a rua, vê se você está vendo aonde. Capuca só faz bem, não traz problema nenhum. Não traz problema nenhum. Não traz doenças nenhum? Aqui tem um doendo, lombrega, cara não recebe o Capuca, recebe bem. Assim está fazendo como está nessa hora, a lombrega. Mais tarde, quando chegar um bom funge no cubico, um banho, está bem recebido. Qual é a consequência do consumo exagerado da Capuca? De quem bebe sempre? Quais são os problemas, vou reformular a pergunta, quais são os problemas de quem está sempre a consumir Capuca? Quais são os problemas que ele pode ter? Eu acho aquilo já, o Capuca nem constantemente para começar a consumir. A vida não tem emprego, está apostado. É tipo também uma pessoa que fuma a lhamba, está fumando, ele está pensando pela vida dele. Não tem emprego. Eu estou se distraído, não estou fazendo nada, vai preço para o meu filho. Dez, cem com anza. Dez, duzentos, não tem dinheiro para comprar. Entra na becaça, nós chamamos a becaça, vamos na becaça, vamos ver o escopo de Capuca. Entra na escondida? É, escondida. Eu só visitei que falam de aula, eu falei, entro aí, entro aí. Aí tem muita atenção, olha. Entro aí, entro aí, foi visitar, foi visitar o vizinho, afinal já foi beber. Você vem disso, por quê? Não tem emprego. Precisas comer, né? Precisa comer, Essa é a única forma que você encontrou o único método que encontraste para poder sobreviver, né? Sim. Mas temos, você pode, por exemplo, fazer uma formação de segurança, outra coisa a mais, outras formações para poder encontrar emprego. Por que é que você entendeu que tinhas que entrar aí? Nessa área, atrás da minha fó. Eu receguei a minha fó, a minha fó, a minha fó está em minha estatera, porque a minha era viver no Rio Grande do Sul. Mas eu não quis falar aqui na entrevista, eu sou mestre de ladrilho, pintora. Então por que você não ficou somente nisso? Não, eu não aceito um branco a vida e de fora, a minha, da berros. para não ter, eu sou jesquê, para não ter, eu não sou berro, até bem ter capacete branco, é engenheiro, mas sou eu mais que ele, nem o engenheiro, para não só se matarem. Eu fiz o meu, o meu, o meu, o meu, o meu, o meu, Tomamos da Capuca? Sim, o meu, o meu, o meu. Porque lá no Toma, o da Capuca não aparecem brancos? Não, eles mandam, eles mandam, na chave, aí tem um hotel, mesmo na praia, na Praia da Niche, tem um hotel, eles mandam mesmo, compram mesmo. Então você não quer trabalhar para ninguém mais? Não, de mais praça, é um dos que me apostaram na pintura, eu não vou, tipo já, Caju, eu vou já como também mestre. Você quer já como mestre? Eu sou mestre. Ah, eu sou mestre. Sou, sou. E, ok, então você, quer arranjar emprego na área da pintura, mas o que é que fazes? Eu sou, o ladrilho e pinto. Ah, ladrilhador e pintor, né? Sim. Isso que você quer? Sim, Você quer que isso. És mestre nisso? Sou mestre. Não, não sei ser ele. É? Ah, ok. Sim, eu não aprendi. E fazes na CCL por quê? Porque naquele tempo, você sabe, aí no Massalha, aí no Cigá, eram os composantes, aqui nos combatentes, aí no quê? E quando você ouça, o Natura, eu vim aqui nesse prédio, nesse rodório. Vim nesse rodório, no Salito, o Salito. E aí, quem vem aqui, mesmo no Kinasix, tem uma família. Meu avô vim aqui, Sangua, na Vila Mariana, aqui no Kinasix, no Pernambucovo. Eu saí daqui, eu já fui maluco, concordo. E aí, você não quer mais essas compulsões, fiz, mais carregado, também tem capacete, tá mandando mais que eu, tá ganhando mais que eu, não. Deixei na minha entrevista, meu coto. O teu sonho é trabalhar em quê? Meu sonho mesmo é pintura. Pintura, né? Sim. Uma coisa que me aparecerem, me aparecerem segurança, mesmo limpar o chão, aparecer tudo que me aparecerem. E vai deixar de vender o... Pouca a pouca, mas fecha o tranco, a mesma porta, pega o tamoro, o dedo fora. Ok. O meu escopo, dedo fora. Né? Sim. Trabalha só já, né? Trabalho só, de paixão, porque o que me aparecerem é só o que eu quero. Ok. Diro dessa vida. Ok. Também é risco, fazer capuca, já vê, boi de casa, aquele mambo, explode, pum, queimou todas as casas, põe tão do dinheiro. Vai pagar a casa dos outros também? Casa dos outros. Mas é hipoteca, mais azar na vida, acima é tu já. Muitos problemas, né? É, é só assim, a princesa só. Tem uma coisa da má costa mesmo, fora só, tipico, já para de beber, vender capuca, vou trabalhar, mas não vou parar mesmo, porque o mocaço vai sempre mesmo na pasta. Vai também, vai embombar com o calice, Embombar com o mocaço mesmo. Mas você que está aí bombar, vai levar mais cálice da capuca, por favor. Os filhos de cebola, é para dar inspiração mais. Caboclo é dar inspiração no trabalho? Inspiração. Inspiração, sabe por ser um bom caboclo, daqui até na linha, na linha feira. Hum. Carro, vai mesmo, dá inspiração. Mas, mas em contrapartida, você corre o risco de, se calhar, não fazer bem o trabalho. Não, não vou trabalhar, na hora de, se eu entrar setor, quando vê, a parede está bonita, e depois o povo não, está bonito, posso beber um, é tipo o branco, eu trabalhei, fui em Malaní, na Xalande. Hum. Eu fui com o português, disse, aí eles vão até, eu disse, ele te falava, vai para aquilo, vai para o caralho, não fica triste. Mas mais que te dispara, dá mais dinheiro, traz até. Hum. E ensina, a hora, trabalhar com os chinês, eu mato os chinês. Hum. Vamos trabalhar com os chinês. Não vai ser. O chinês não aprende, o chinês é, é por isso, procura, esses miúdos, benguele, para cavar buraco, não ensina a profissão. Mas o português te ensina, fazer estuque, fazer levantamento, fazer caboclo, o português te ensina. Os chinês só nos desganha, no exame, fazer desenho, e quando nos ganha, só mais nada. Porque tudo, vocês é quem fazem? Nós que fizemos. Ah, ok. Eu sou mestre. Não, eu me testo assim, mas eu sou aqui, no que, no estabelecimento, vou fazer, vou pintar também, vamos pintar também na televisão, vamos pintar. Vamos fazer mesmo isso. Por exemplo, esse homem da parede, primeiro podia fazer papel de parede, era por estucar, estucar a parede, papel, não podia cair. Ah, então ele, deu bandeira. Deu bandeira, colou em cima. Colou em cima, adrabou. Não adrabou. Não adrabou. Pensa mesmo, é esse, o... Também está adrabou. Ele não viu com a espátula, não viu o que é desenho, está dando um desenho, dá. Tá bom, tá bom, vamos mudar para a nossa conversa, viu? Olha, nós já estamos, já no, no final do nosso programa, eu quero só saber, lá no, no, quando não tem espaço, às vezes, as pessoas que vão lá com som, fazem confusão, muitas vezes. Não, depende, aí quem quer fazer confusão, é, não, ninguém pode, já sabe que esse também, é da morna, como na casa do morna, vai fazer mais confusão. Não dá, esse morna também tem, se fazer confusão, partir uma cadeira, do chegar sem taxa com bom respeito, mas, também esse é morna, eu já sabe, não é esse morna, também está frustrado, também, pela vida. Agora, você aconselha as pessoas a beber em cerveja, ou a beber no Capuca? Depende, já do agora nível dele. Cada um concorda, eu por mim, te dar conselho neles, ah, você está bebendo no Capuca por quê? Está com uma terra por quê? Ei? Vamos beijar, você fala, chega hoje, está te dar bom conselho, vai falar, não, não me dá conselho, eu não sou teu pai. Tem umas minhas minhas que vão na Parada Nixa, não vai na praia, não vai na praia, não vai te dar atenção. Minhas minhas vêm, não vai na praia. Tem filha? Tenho filha. De quantos anos? Tenho de 28. Se a tua filha de 28 anos, quiser beber a Capuca, dá-se? Não, minha filha, ela já sabe, o pai é maluco. Vende-se, Capuca não está filho? Minha filha não bebe. Não, vai vender a Capuca não está filho? Não, ela não, ela não pode beber. Por que vende nos outros? Por quê? Não são meus filhos? Não são minha família? Não são minha família, é por de beber, de morrer, mas minha filha, minha filha, de morrer. Não são minha família? Ok. Sim. Tá bom. Tipico, você foi uma figura aqui na Rádio Ouvindo também, falar com você, viu? Obrigado, obrigado. Ouvinte, muito obrigado pela vossa presença à audiência. Quer dizer só uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, Tipico? Obrigado. Quer falar alguma coisa que não foi dito? Não, eu gostei, muito bom tarde, gostei do, como é que eu... Rádio Ouvindo, problema bom dia. Eu sou o Tipico, estou aqui para o Homem de Capuca, gostei da casa, mais vezes aqui em casa. Muito obrigado. Eu tenho uma senhora, tem amiga que faz o carolou, que faz a magoga, tem amiga, muito boa tarde, bom fim de semana para ti. É tua dama, tem amiga? É minha dama. Tua dama? É mentira? É. É, Tipico. Ouvinte, obrigado pela vossa presença à audiência, com a Nélica da Rádio Ouvindo. Muito obrigado por terem vindo, Tipico, tive muito gosto. Técnica e Seleção Musical, seu programa, Milton Júnior, Honório José nas Imagens, Fórum Neuro, falou para todos vocês. Entrevista divertida com o Tipico, boa tarde. Tchau, tchau. Baila, baila, baila morena, baila, 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 baila negrinha, baila, Vem curtir comigo essa wave Vem curtir comigo essa party Vem curtir comigo essa wave Vem curtir comigo essa party